Ela me fez grande lei A garota, o tesouro meu Construímos um lindo castelo Com o amor de Deus nos deu E o tempo roubou meu tesouro E o reinado com os anos venceu E o castelo caiu no chão Com as águas dos olhos meus Dói, como dói, meu amor Tanta dor nesse peito meu Dói, como dói, meu amor Meu amor, quanta dor doeu A vida não é mais vida O amor não é mais amor Minha cama está triste e vazia Acabou-se o perfume da flor A garota não é mais tesouro Eu também já não sou rei O tempo fere e mata Ah, meu Deus, quanto chorei Dói, como dói, meu amor Tanta dor nesse peito meu Dói, como dói, meu amor Dói, como dói, meu amor Meu amor, quanta dor doeu Dói, como dói, meu amor